Boa noite a todos vocês, guerreiros pré-feriado, aqui em busca de novos conhecimentos, de novas informações, de trocar conhecimento. Parabéns para o Crefito pela iniciativa, porque isso é muito importante, de reunir profissionais para falar sobre temas relevantes para a nossa área, porque isso só faz crescer a profissão. O conhecimento só é relevante a partir do momento que a gente compartilha ele com outras pessoas. Guardar isso só para mim lá dentro do HC, o que a gente faz, isso não é útil para a minha profissão, para fazer o fisioterapeuta ser valorizado. E essa iniciativa é super bacana e super importante. Então eu sou a Caroline Moll, a Carol, podem chamar de Carol. Eu vou contar para vocês antes de começar a dar um pouquinho de quem sou eu e por que eu estou aqui falando sobre ultrassonografia na nossa prática clínica da fisioterapia. Então eu vim para São Paulo há 8 anos atrás, 2011, 8, quase 9 anos atrás para fazer minha pós-graduação aqui. Fui aluna do Zé, lá no Incor. Fiz a pós lá, atravessei a rua para trabalhar no Instituto Central do Hospital das Clínicas e continuo lá até hoje como fisioterapeuta. Comecei como fisioterapeuta, atualmente eu faço parte da equipe de gestão, sou responsável pela pela equipe das UTIs. Em 2014, eu e uma outra fisioterapeuta do Instituto Central participamos de um estudo multicêntrico que foi desenvolvido pelo professor Janjac Rubi. É um professor francês, parceiro do Liechtenstein. São dois pesquisadores super relevantes na área de ultrassonografia pulmonar. Eles que começaram lá nos primórdios a descrever os padrões de aeração pulmonar, a falar sobre a avaliação da ultrassonografia pulmonar. E eles fez um estudo multicêntrico que o Instituto Central, o Einstein, participaram, que tinha o objetivo de identificar uma curva de aprendizado para a ultrassonografia. Foi nesse momento que a gente participou desse treinamento em ultrassonografia pulmonar e começamos a fazer as avaliações, primeiro da ultrassonografia pulmonar, depois do diafragma e depois do músculo esquelético. Em 2017, a gente foi para Boston fazer um curso em Harvard para dar avaliação músculo esquelética propriamente dita, porque a gente queria conhecer mais sobre a ferramenta, ver mais possibilidades de introduzir isso na nossa prática clínica. E é um pouquinho do que a gente conhece, o que a gente faz dentro da realidade do fisioterapeuta que eu vou compartilhar aqui com vocês, descomplicando um pouquinho a ultrassonografia. Há um tempo atrás a gente tinha um drama, eu que sou da área de terapia intensiva, raio-x de tórax, tomografia, parecia um negócio de um bicho de sete cabeças. E a ultrassonografia num primeiro momento também parece, você fala, meu Deus, o que que tem ali naquela imagem? Mas depois isso vai ficando mais intuitivo à medida que a gente vai entendendo que o ultrassom ele simplesmente mostra para a gente o que está acontecendo agora com o meu paciente. Então eu consigo visualizar as estruturas nesse momento, o funcionamento do corpo. Vocês podem me interromper a qualquer momento durante a aula, quero fazer uma pergunta, algum comentário. Vocês são da área hospitalar? Tem gente da área hospitalar aqui? Vocês são da área hospitalar, por que vocês não levantaram? da muscula esquelética, neuro? De que área vocês são, gente? Ah, então está diversificado. Eu vou trazer aqui as várias possibilidades atualmente dentro da fisioterapia. A primeira coisa que eu quero fazer vocês refletirem, como que nós avaliamos o nosso paciente? Independente de ser na UTI, independente de ser no ambulatório, como que você monitora seus resultados? A avaliação é extremamente importante, porque é a partir dela que eu consigo definir o sucesso ou não da minha terapia. E eu acho que vocês devem compartilhar da mesma experiência que eu tenho, de que muitas vezes nós vemos resultados, eu percebo que o paciente melhorou, mas nem sempre é possível medir isso. Mas isso é tão importante para o paciente quanto para nós fisioterapeutas. E muitas vezes a gente depende de testes, de ferramentas de avaliação, que dependem muito da colaboração do paciente. Então, teste de força muscular manual. Eu dependo que o meu paciente faça o máximo dele. Mas e se ele não tiver com vontade e não fizer o máximo? Na área da RESP, uma avaliação de pressão inspiratória máxima. Eu dependo que ele entenda o teste e consiga executar. Senão eu tenho um submáximo, eu não tenho a melhor resposta do paciente. E muitas coisas nós avaliamos com as nossas mãos. Não tem aquela brincadeira que os fisioterapeutas têm olhinhos nas pontas dos dedos? Então a gente quer pôr a mão, a gente quer sentir o tecido, perceber o movimento com a mão, perceber o padrão respiratório. Tudo é muito à mão. E a ultrassonografia, ela acaba sendo, de certa forma, os olhinhos das nossas mãos. Porque ela permite, é uma ferramenta que permite a visualização das diversas estruturas do corpo humano agora, em movimento, em tempo real. Então eu não me baseio para o meu planejamento terapêutico no exame de ressonância magnética que o meu paciente trouxe de três semanas atrás. O sistema, o corpo humano, ele muda o tempo inteiro. E a condição do paciente também. Independente se ele está a nível ambulatorial, se ele está internado na UTI, as estruturas mudam. E a ultrassonografia, ela permite esse monitoramento em tempo real. E ela não é só uma realidade de hospital. A tecnologia tem avançado tanto que cada vez mais são feitos dispositivos pequenos, adaptáveis a um celular, a um smartphone, que eu posso ter no bolso, no meu consultório. E há preços mais acessíveis do que aqueles equipamentos gigantescos, de radiologista, que realmente são muito caros porque precisam de uma tecnologia diferente da ultrassonografia point of care. que significa ultrassonografia na ponta do cuidado. Então para avaliação, não é para diagnóstico. Não vou me atentar muito a isso, mas é importante entender como que a imagem se forma para a imagem fazer sentido para nós quando estamos vendo a avaliação. Então, o que é mais importante no ultrasson é o transdutor, é o que vai próximo ao paciente. O restante, que é aquele trombolho do radiologista, ele é secundário, é como se fosse um monitor do meu computador. A CPU é o transdutor. Aqui dentro tem cristais que se chocam e com esse movimento eles transmitem ondas sonoras. Essa onda, quando em contato com o meio, ela precisa de um meio condutor, então eu preciso de gel entre o transdutor e o tecido que eu estou avaliando, quando ele entra em contato com o meio, ele sofre algumas alterações e parte dessas ondas são refletidas, partes são atenuadas, ou seja, diminuem de energia e partes são refratadas. Essas ondas refletidas que retornam para o transdutor, que dão as informações para a formação da imagem. Então, se voltam muitas ondas ou poucas ondas, isso fornece informações para o transdutor de qual é a característica do tecido que está sendo avaliado. E isso depende da densidade e da impedância acústica do tecido. O ar é um mau condutor, então o som passa por ele e não volta, ele não tem essa resistência para voltar. Agora, o osso, por exemplo, ele tem uma resistência muito grande, tanto é que quando as ondas do ultrassom chocam com o tecido ósseo, elas são todas refletidas, porque é um tecido muito denso. Então, quanto maior essa reflexão, mais branco vai ser a imagem desse tecido na imagem do ultrassom. Então, o ar é mais preto, a água também, o fígado, pele e osso, ele já tem uma cor mais branca. São 50 tons de cinza da ultrassonografia. Todo mundo está acostumado com 50 tons de cinza do raio-x, da ressonância, da tomo. A gente tem que introduzir mais esse na nossa prática clínica. Então, eu posso ter diferentes tonalidades. A água, por exemplo, um abscesso ou algum infiltrado, ele vai ser escuro, é mais pretinho. É hipoecogênico. As massas, o fígado, eles têm um cinza que não é tão escuro e nem tão branco. É uma cor intermediária. E tudo que tem cálcio, que é muito denso, pode ser uma massa com um grande conteúdo de cálcio, alguma coisa do tipo, eles são mais esbranquiçados, hiperecoico. Então, tudo que é menos... Ah, fica melhor. Assim tá bom, se quiser deixar. Porque aí dá pra visualizar melhor a cor das alterações. Então, tudo que é líquido, sangue é mais escuro, tudo que é osso ou tem cálcio no conteúdo é mais esbranquiçado. E a grande sacada do ultrassom, como eu falei, o mais importante do equipamento, são os transdutores. E nós temos três tipos de transdutores. O convexo, o linear e o cardiológico. Para o fisioterapeuta, nós vamos usar prioritariamente o linear e o convexo. E é importante entender, dessa parte do equipamento, que é a partir disso que nós fazemos a escolha para a avaliação do tecido apropriado. Cada tipo de transdutor, ele me traz uma informação diferente e ele é mais adequado para um determinado tecido. Então, o transdutor linear, ele tem uma frequência mais alta. Como ele tem uma frequência mais alta, ele tem uma atenuação maior e uma penetração menor. Então, ele dá uma imagem com maior qualidade de tecidos superficiais. Ele não consegue atingir tecidos profundos. Então, se eu vou fazer uma avaliação musculoesquelética, esse é o transdutor que eu vou escolher para avaliar o meu paciente. Quanto maior a frequência, melhor a qualidade da imagem. Então, tem transdutores que chegam a frequências de 20 MHz. Trazem uma qualidade de imagem muito boa, mas uma profundidade do tecido muito pequena. Diferente o transdutor convexo, que é o mesmo que é usado, por exemplo, para fazer ultrassonografia abdominal, ele tem uma frequência menor, então uma menor atenuação e uma maior penetração. Então, sempre que eu quiser avaliar tecidos e estruturas mais profundas, esse é o transdutor que eu vou usar. Mas em contrapartida, ele vai mais profundo, mas a imagem tem uma resolução menor. Esse é o transdutor que eu uso para avaliar tecido pulmonar e diafragma. Esse é o meu transdutor de escolha. Se eu quero avaliar musculaturas mais profundas, eu posso usar o transdutor convexo quando o linear não me der essa profundidade de alcance. Por exemplo, iliopsoas. Pode ser usado. E no ultrassom eu ainda tenho alguns modos de visualização da imagem. Eu tenho esse modo, que é o modo B, que é bidimensional, modo brilho, que ele vai me dar a imagem em 2D. Eu tenho esse modo, que a gente chama de modo M, ou movimento. Então, o que acontece? Eu traço essa linha e eu vou ver exatamente esse ponto ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu consigo ver a movimentação do diafragma. Ou, por exemplo, em parede abdominal. Se eu traço essa linha, eu consigo identificar exatamente qual porção do músculo transverso, oblico interno ou externo, que vai ativar as fibras primeiro. Então, eu consigo ver exatamente esse ponto ao longo do tempo. E eu tenho o modo Color, o modo de Doppler. Ele é interessante para o fisioterapeuta, principalmente em duas situações. Ele identifica o fluxo, direção de fluxo. Então, o vermelho é o fluxo que está se aproximando ao transdutor e o azul o que está se distanciando, indo na direção contrária. Sempre que eu tenho aumento do fluxo sanguíneo, isso pode me falar a favor de uma inflamação. Então, isso consegue me ajudar a identificar uma pneumonia no pulmão. Ou, por exemplo, tendinite ou presença de inflamações intraarticulares. Porque eu tenho um edema, uma situação que pode ser que eu tenha uma inflamação ativa. Se eu jogo o modo Doppler e eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo, está colorido naquela região, isso pode me indicar uma inflamação mesmo. Então, isso é interessante, por exemplo, tanto para músculo esquelético identificar uma inflamação ativa do tecido músculo esquelético, quanto no intra-hospitalar, para identificar se uma consolidação é uma pneumonia. Caral, você pode repetir o segundo nome? Ah, B, modo B, que é modo brilho. Porque ele mostra a imagem em 2D. É bonitinho. E o modo M, que é movimento. E ali o Doppler. A gente acha que é só o vascular que usa Doppler, né? Não. A gente pode usar também. Não testei nas varizes, nunca fiz isso. E aí? E o ultrassom na vida do fisioterapeuta? Muito legal, muito bonito, tá? Dá uma imagem em tempo real. Mas como isso pode me ajudar como fisioterapeuta? Na minha prática clínica. A primeira pergunta. Nós fisioterapeutas podemos fazer o exame de ultrassom? É meio redundante, né? Eu estou aqui no Crefito falando de ultrassonografia e estou perguntando isso para vocês. A gente pode. Mas vocês sabem por que a gente pode? Tem algum respaldo, alguma coisa dentro do Crefito que fala isso? Vocês não valem, porque vocês já me viram dando essa aula. Essa não, uma outra, mas de ultrassom. Pré-feriado, né? Todo mundo ainda dá esse fora dentro do Crefito. Aí é mais tenso ainda, né? A gente pode pedir os danos auxiliares para a gente conseguir entender. Isso é isso mesmo, né? Exatamente. Entra tanto na questão dos exames complementares. Então, porque nós não vamos usar a ultrassonografia para diagnóstico. Nós vamos usar para o diagnóstico sinesiológico funcional, diagnóstico fisioterapêutico. Então, a gente pode. E, além disso tudo, ainda existe um código de cobrança dentro do Crefito para a ultrassonografia. E, futuramente, uma diretriz mais direcionada para a ultrassonografia. Então, nós temos respaldo do nosso conselho para usar a ferramenta. Sim, é dos exames complementares. Pode tirar. Se o pessoal está pedindo, eles não puderam vir? Aham. Eu vou mandar. Não, pode mandar. Obrigada. E tem um e-mail também, se quiser entrar em contato depois. Quem é à vontade. Então, tá. A gente pode fazer. É uma ferramenta legal, que traz informações em tempo real. Então, quais as possibilidades para nós fisioterapeutas? Atualmente, as abordagens mais relacionadas a nós, as diversas áreas da fisioterapia, que é o que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, tentar descomplicar esse tema, são a ultrassonografia pulmonar, a ultrassonografia muscular e musculoesquelética, a ultrassonografia diafragmática e a ultrassonografia de via aérea. Então, são essas possibilidades. A ultrassonografia permite a avaliação de qualquer estrutura do corpo. Se eu colocar o meu transdutor na testa, eu vou ter uma imagem. Resta saber se essa imagem é útil e como ela é útil no meu dia a dia, na prática clínica. Isso que é o mais importante. Qual a informação útil que ela me dá? Começando pela ultrassonografia pulmonar. É a mais bem estabelecida dentro da literatura. Já tem N pesquisas, N padrões de aeração pulmonar super bem definidos. E não é de hoje. A gente usa a ultrassonografia em eventos e etc. como inovação, mas já é uma ferramenta que tem sido usada na área da saúde há bastante tempo. Falta incorporar dentro da prática clínica do fisioterapeuta. E por muito tempo se achou que não era possível avaliar o pulmão. Porque ele é feito de ar e as ondas sonoras não refletem na passagem do ar. Mas com o tempo eles descobriram que sempre que eu tenho alteração no meu parênquima pulmonar, então meu pulmão começa a perder a aeração, eu começo a ter formação de artefatos nas imagens ultrassonográficas. E esses artefatos caracterizam alguns padrões. Então a gente consegue identificar alguns padrões de aeração pulmonar, intersticial, alveolar e de consolidação. É possível identificar o pneumotórax e também derrame pleural. Isso é útil inclusive no ambulatório de reabilitação pulmonar. Tem vários pacientes graves, que são acompanhados e nem tão graves, que podem se beneficiar de uma avaliação pulmonar. Então é essa a cara que vocês fazem quando veem essas imagens? Eu também fazia. Existe solução, gente. Eu digo isso pra vocês. Então, quando eu tenho o ar no meu pulmão, um pulmão normal, se a gente fizer os nossos ultrassons de pulmão, eu espero que tenha essa imagem só, mas às vezes a gente acha uns negócios estranhos. Essa é a imagem que eu vejo. Então, eu sempre vou ver... Aqui é o tecido subcutâneo, aqui é a posição do transdutor. Eu sempre vou ver uma linha brilhante, que é a pleura. Então, ela sempre brilha e se movimenta. Porque na INSE e na ESE, eu tenho esse movimento de deslizamento das pleuras. E como eu tenho só ar aqui, essa imagem da pleura reflete ao longo do campo pulmonar. São as que a gente chama de linhas A. Então, sempre que eu tenho esse padrão, significa que o meu pulmão tem ar. Deixa eu dar um play aqui. Coordenação motora a gente não vê por aqui. Então, ó, ele tem esse movimento. Então, a pleura, ela sempre vai se movimentar, porque o pulmão está em movimento o tempo inteiro. E as linhas acompanham. O que a gente chama de Lung Sliding. Então, tem esse deslizamento na INSE e na ESE. Isso é um pulmão sadio, um pulmão normal. Quando eu começo a ter infiltração de líquido ou de processo inflamatório para o meu extravascular, que começa a caracterizar uma síndrome intersticial, por exemplo, a congestão pulmonar, eu já começo a ter, a aparecer artefatos na imagem do ultrassom. Então, o que antes era pleura e só linhas A, eu começo a enxergar linhas verticais, que nós chamamos de linha B. Então, já começa a ter uma formação de artefatos. Mas, eu ainda consigo visualizar as linhas A. Então, é uma perda de aeração leve ainda. Então, eu continuo tendo o Lung Sliding, o movimento, e eu tenho essas linhas que acompanham esse movimento da pleura, que é bastante característico de congestão pulmonar ou, por exemplo, doenças intersticiais, que cursam com fibrose, mais ou menos nesse padrão da tomografia. Quando eu começo a ter preenchimento dos alvéolos, eu tenho uma perda de aeração mais considerável, moderada, quase grave. Então, eu começo a ver uma imagem que é totalmente branca. Eu ainda vejo a pleura, mas é tudo branco. Eu não consigo mais ver linhas A's. Eu tenho uma perda mais importante da aeração do pulmão. Então, é essa imagem que eu vejo. No meu espaço intercostal, eu vejo esse branquinho, completamente branco. E quando eu tenho a consolidação, pode ser uma pneumonia ou uma telectasia, eu chamo o tecido pulmonar até de hepatizado. Eu falo que eu tenho uma hepatização do tecido pulmonar, porque eu tenho o fechamento completo dos alvéolos. Então, é essa imagem que eu tenho dessa região. Deixa eu mudar o vídeo. Então, aqui, por exemplo, eu estou vendo uma região da base do pulmão. Isso é o diafragma. E isso aqui é a pontinha do pulmão colapsado. Isso que está preto aqui, escuro, é um derrame pleural, é líquido. Então, eu tenho essa característica. Uma hepatização do tecido, ele parece um fígado. Vocês vão ver o fígado daqui a pouco na avaliação do diafragma. Com alguns pontinhos brilhantes, que a gente chama de broncogramas. Nesse caso estático, que é bem característico de colapso pulmonar. Então, eu sei que eu perdi completamente a aeração do meu pulmão. Ele está completamente fechado. E com esses quatro padrões de aeração pulmonar, eu consigo, inclusive, fazer uma avaliação quantitativa da aeração do meu pulmão. Então, que é o Lung Tresound Score. É uma metodologia que foi desenvolvida pelo professor Rubi. Foi validada, publicada recentemente. Eu divido os meus dois pulmões, os meus dois tórax, em seis áreas. Então, eu faço uma avaliação da ultrassonografia pulmonar, uma varredura, nos espaços intercostais, como um todo, em ambos os lados, e dou uma pontuação, que vai de 0, 1, é, 0, 1, 2 e 3. Dependendo do padrão de aeração. E ele forma um score que pode variar de 0 a 36. Quanto mais alto esse score, maior a perda de aeração do pulmão. Então, eu consigo, inclusive, graduar quantitativamente a aeração do meu pulmão. Então, eu tenho aeração normal, síndrome intersticial, alveolar e consolidação. Tem vários recursos da fisioterapia respiratória, por exemplo, que nós não sabemos se realmente é eficiente, melhora, por exemplo, as estratégias de expansão pulmonar. Será que o ultrassom pode me trazer essa resposta? Talvez sim. Talvez seja uma ferramenta mais eficiente em demonstrar a eficácia das nossas técnicas. e isso não só na respiratória. Eu quero que vocês saiam daqui curiosos, instigados, querendo saber mais, querendo usar a técnica, porque é esse conhecimento que vai difundir cada vez mais e apoderar o fisioterapeuta desse conhecimento e dessa ferramenta. E para mostrar que não é velho, que não é novo, quer dizer que é velho, e que já deveria estar inserido, principalmente no ambiente hospitalar há muito tempo, porque dentro do hospital nós temos o equipamento de ultrassonografia disponível, na maioria das vezes. Esse é um estudo que foi publicado em 2004 pelo Lin Chinstein, pelo professor Rubi, em que eles compararam a ultrassonografia com a auscuta pulmonar, o raio-x de tórax com a tomografia que seria o padrão ouro para avaliação do pulmonar. E nisso eles viram que a ultrassonografia ela é muito mais sensível, específica e acurada do que a auscuta e a radiografia de tórax. E quais são as ferramentas que nós mais usamos, por exemplo, dentro da UTI, dentro do hospital para fazer uma avaliação respiratória? A ultrassonografia, o raio-x e a auscuta. E isso é de 2004. Não que nós vamos aposentar a radiografia e a auscuta na vida, mas se o meu paciente não quer gerar um fluxo de ar suficiente no pulmão, eu não vou ouvir um ruído adventício. Agora o ultrassom vai me trazer essa informação. inclusive já está sendo inserido algumas estratégias, por exemplo, para usar a ultrassonografia como um preditor de sucesso ou não de desmame ventilatório. Esse trabalho foi publicado em 2012, também pelo grupo do professor Rubi, e eles até colocaram um ponto de corte. Um Lunger Trasson Score maior que 17 pode estar mais relacionado à falha de estubação. e é um teste muito mais rápido e prático do que, por exemplo, outros testes utilizados, porque eu não dependo da colaboração do paciente para executar essa avaliação. Inclusive, a ultrassonografia pulmonar é uma ferramenta sensível e específica para o diagnóstico de SARA. Então, muitas vezes eu não consigo fazer um raio-x de um paciente grave ou uma tomografia para fazer um diagnóstico adequado da condição pulmonar. E com a ultrassonografia eu vou até o paciente fazer essa avaliação, o que facilita muito a condução desses casos mais graves. E é possível aprender a fazer a ultrassonografia. Essa publicação de 2018 foi do estudo que nós participamos como voluntários. Então, 25 exames supervisionados por um expert são capazes de capacitar uma pessoa que não tem conhecimento nenhum em ultrassonografia e que ela consiga fazer um exame similar a um expert. Isso para a ultrassonografia pulmonar. Esse mesmo estudo está sendo replicado no Instituto Central pela Caterine com fisioterapeutas. Porque a equipe médica, o M desse trabalho em sua maior parte foi por médicos. e os médicos têm isso dentro da grade deles na graduação a ultrassonografia. Não tão específica para a ultrassonografia pulmonar, é um conhecimento mais geral, mas eles já têm uma noção de como manusear o equipamento, os ajustes e é diferente do físio. Nós queremos ver se é a mesma curva. E de fisioterapia? O que a gente tem em ultrassonografia pulmonar? Tem uma publicação desse estudo de caso e de algumas revisões. Então, muito pouco ainda apesar da robustez relacionada à ultrassonografia pulmonar. Porque a ultrassonografia de diafragma e a muscula esquelética ainda traz conhecimentos muito preliminares na área da fisioterapia. Agora, a ultrassonografia pulmonar já é bastante antiga, bastante estabelecida. Então, esse conhecimento precisa ser divulgado para todos os fisioterapeutas tentarem incorporar isso na prática clínica. Tem uma publicação de um estudo de caso. Aqui eu trouxe um caso para ilustrar, por exemplo, a aplicabilidade da ferramenta. Um caso nosso do dia a dia. Então, era um paciente em pós-operatório de cirurgia vascular periférica, imunodeprimido, porque tinha um transplante renal prévio. E estava em ventilação mecânica, mas mantinha uma hipoxemia e um desmame difícil que não tinha uma explicação clínica muito clara. E era esse o raio-x desse paciente. Não está na melhor técnica, a maioria dos raios-x beira-leito em UTI não são, mas é um raio-x razoável. Tem um infiltrado aumentado, mas nada que justificasse uma hipoxemia, uma alteração de oxigenação tão importante. E foi feita uma ultrassonografia e na base esquerda ele tinha essa imagem. Esses, essas perninhas com movimento, elas indicam, falam a favor de uma infecção bacteriana, uma pneumonia. Então, eles conseguiram trocar a antibiótico-terapia e ter uma melhora do quadro do paciente. Foi estubado e saiu bem da UTI. Mas, com base no raio-x, não seria possível tratar esse paciente. E quem fez a avaliação ultrassonográfica foi a equipe de físio e discutiu com a equipe médica para ter essa troca da terapêutica. Então, foi extremamente determinante para o sucesso desse paciente dentro da internação. Tudo certo até por enquanto? Foi na UTI. Foi numa UTI nossa, uma UTI cirúrgica, no ambiente intrahospitalar. e isso, no Instituto Central. Então, a ultrassonografia pulmonar basicamente é isso, mas ela pode trazer muitas informações, porque é tudo muito bem definido e estabelecido. E a ultrassonografia diafragmática? Eu sou suspeita para falar sobre diafragma, porque o diafragma faz parte do meu estudo de doutorado, eu amo diafragma, é um músculo muito inteligente, muito esperto e é o principal músculo respiratório. E além de ser um músculo respiratório extremamente importante, ele atua muito na estabilidade central. Então, diafragma não é coisa só de fisioterapeuta respiratório, não. Todo mundo da múscula esquelética tem que pensar bastante no diafragma, que ele, junto com parede abdominal, assoalho pélvico, tem um papel na estabilidade central muito, muito, muito relevante. Então, qualquer desequilíbrio aí também pode contribuir para alterações de estabilização central. Então, o diafragma é um músculo em forma de cúpula, ele tem essa zona de aposição, que é uma porção desse músculo que é mais próxima ao gradil costal e com a ultrassonografia nós conseguimos avaliar principalmente o movimento do diafragma, então o quanto a cúpula desloca durante a respiração e também avaliando nessa região da zona de aposição, que é onde ele está mais próximo do gradil costal, eu consigo avaliar a espessura e a fração de espessamento. Então, aqui eu consigo ver o diafragma e eu vou detalhar um pouquinho mais essas avaliações. Para avaliar o movimento do diafragma, a gente sempre estuda desde a graduação que o diafragma pode ter uma excursão de 1 até 10 centímetros e isso a gente consegue observar pela ultrassonografia. Tem várias metodologias de avaliação do diafragma, a que eu mais gosto é essa porque como o posicionamento do transdutor é no espaço subcostal, eu não perco a excursão. Tem algumas metodologias que avaliam pela região lateral do tórax, mas o transdutor é pequeno. Se eu tenho um indivíduo saudável que tem uma excursão diafragmática maior, eu perco a visualização da cúpula e dessa forma, como o movimento da cúpula vai em direção ao transdutor, eu não corro esse risco. Eu consigo acompanhar completamente o movimento do diafragma. Então, esse é o posicionamento no espaço subcostal. O lado direito é mais fácil de avaliar porque o fígado gera um contraste nas imagens e a janela de visualização é muito melhor. Então, eu consigo, eu visualizo o fígado e com essa direção mais cranial, eu consigo visualizar bem o ponto mais superior da cúpula diafragmática e eu ainda consigo usar alguns pontos de referência para garantir que, por exemplo, eu avalie sempre o mesmo lugar, no caso de eu avaliar e reavaliar o mesmo paciente. Então, eu uso a veia cava inferior e a vesícula biliar como marcadores anatômicos para melhorar a sensibilidade da minha avaliação. essa é a imagem que a gente visualiza na ultrassonografia a partir dessa visualização. No início é estranho porque fica meio invertido, não faz sentido para o nosso cérebro o fígado está em cima, o diafragma aqui e pulmão para baixo. Mas é porque o transdutor reflete primeiro a imagem do fígado pela posição dele. Então, essa linha mais hiperecoica é o diafragma aqui não dá para ver tão bem mas é a veia cava inferior e aqui a vesícula entra e some do nosso espaço. E com isso eu consigo ver o diafragma se desculpa gente se movimentando na ins e na ex. Então, é uma imagem super dinâmica. Na ins a cúpula desce na ex ela retorna e aqui eu consigo acompanhar esse movimento esse mesmo ponto naquele modo M se deslocando na ins e na ex e a partir disso eu meço essa distância do ponto mais inferior ao ponto mais alto e eu sei o quanto o meu diafragma deslocou se movimentou durante a respiração. Esse movimento não necessariamente tem relação com força ele é o deslocamento da cúpula a fração de espessamento ela se relaciona muito mais com a força então essa é a posição do transdutor normalmente no espaço subcostal entre oitavo e nono mas isso pode variar dependendo do tamanho do tórax e do do biotipo do paciente mas é esse o posicionamento para essa avaliação como é mais superficial e eu preciso de uma qualidade de imagem maior eu uso um transdutor linear e eu vou pegar exatamente essa zona de aposição em que o diafragma é mais próximo do gradil costal eu inverti a imagem para a imagem fazer mais sentido então é como se eu tivesse com o transdutor posicionado aqui e essa é a imagem que eu estou vendo nesse vídeo vocês estão rindo porque vocês sabem que é o vídeo que eu mais amo do ultrassom porque para mim que sou físio resp faz muito sentido é ver o que eu estou acostumada a fazer e perceber pelos sinais do paciente o que acontece dentro dele é muito legal aqui é o fígado aqui é pulmão essa linha aqui é a pleura visceral essa linha aqui é o peritônio entre elas está o diafragma então eu pego bem essa parte da transição da cúpula para o gradil aqui está preto porque é um paciente internado e ele tem um derrame pleural que é mais escuro vocês vão ver que na inspiração a cúpula desce e o pulmão preenche o recesso costo-diafragmático para mim é uma imagem muito bonita porque é isso que a gente trabalha muito na fisioterapia respiratória a expansão recrutamento de unidades alveolares então é conseguir ver o que muitas vezes nós não conseguimos perceber é um pulmão bem ruim mas dá para perceber que durante a contração o pulmão preenche o recesso costo-diafragmático pode falar Zé pode muitas vezes os pacientes que tem mais dificuldade em esmano de inigratório ou aqueles que às vezes a gente não tem uma explicação porque a gente não consegue avançar no pulmão possivelmente ou supostamente por uma discussão de pulmão de inigratório talvez seja esse o paciente que tenha uma melhor aplicabilidade da outra solaridade do meu muitas vezes um paciente está em posição completamente favorável para a realização do exame como por exemplo sedação pode interferir na movimentação desse ponto extensão abdominal que é extremamente comum em alguns pacientes que estão em pós-operatório ou em ventilação de exame prolongada enfim todas as pressões isso pode muito elevar pode também falsear tudo que leva a concluir que você pode estar super ou subestimando o resultado de exame como fazer para minimizar essas variantes durante esse momento então a ventilação mecânica ela realmente interfere na avaliação do diafragma porque o que acontece eu tenho pressão positiva entrando no tórax movimento do diafragma eu sempre vou ter porque é uma pressão positiva que vai empurrar o diafragma para baixo mas uma coisa que eu não tenho esse paciente é um paciente que estava em ventilação mecânica não sei se dá para perceber tão bem mas a espessura do meu músculo não muda na ins e na ex não tem contração ativa da musculatura então a fração de espessamento muitas vezes ela consegue perceber um pouco mais essas alterações e também é possível fazer uma avaliação da qualidade muscular da ecogenicidade que eu vou falar mais em músculos na parte muscular mesmo periférica mas é possível fazer do diafragma também imagina um paciente com uma fíbia elevada sim 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 o paciente em ventilação mecânica eu não consigo usar tão bem essa ferramenta para avaliar pelas interferências não a janela é possível é até mais fácil porque é um movimento monótono então o diafragma movimenta sempre mais ou menos na mesma frequência e muitas vezes o movimento é menor sim essa é uma estratégia se o paciente tem drive ventilatório o ideal é avaliar fora da pressão positiva então colocar num tubo T desconectado o ventilador principalmente os estudos que são desenvolvidos quando nós avaliamos pacientes em desmame ventilatório a avaliação é fora da pressão positiva que a pressão positiva interfere muito 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 na na conformidade do diafragma mas já dá para ter uma ideia e tem até um estudo que eu vou mostrar que eles foram titulando a pressão de suporte e observando a resposta do diafragma pela ultrassonografia então pode ser uma ferramenta que ajude a titular as pressões dentro de um limite por exemplo que eu não estou sobrecarregando o músculo mas eu também não estou deixando ele nativo para sofrer uma atrofia maior mas a ventilação mecânica atrapalha tudo não pode me perguntar é possível correlacionar a espessura do músculo com força muscular ou não? então vamos falar um pouquinho no diafragma não usa não se usa tanto a espessura de uma forma isolada que ela não traz tanta resposta em nenhum músculo ela traz resposta porque a espessura é muito relativa ela depende de características anatômicas cada pessoa vai ter uma espessura de músculo diferente agora a fração de espessamento que é o que normalmente é avaliado é uma relação entre a espessura muscular na fase de contração que no caso do diafragma é na inspiração e a diferença dessa espessura na espessura do relaxamento quando ele está inativo entre aspas que é a expiração essa diferença eu divido pela espessura na expiração no relaxamento para entender o quanto o meu músculo encurta se contrai durante a atividade e isso tem mais relação com a força porque a capacidade das fibras dos filamentos se aproximarem então é isso que é mais usado mais do que a espessura propriamente dita porque a espessura não traz resposta de força mas a fração de espessamento eles já estão começando a relacionar com a força muscular a excursão do diafragma também não se associa com força isso já tem um estudo em indivíduos saudáveis e no meu doutorado uma parte da análise eu fiz uma correlação entre algumas variáveis com as avaliações de diafragma na ultrassonografia e eu não encontrei em pacientes de UTI em respiração espontânea fora da ventilação mecânica essa associação entre PMAX e a mobilidade do diafragma a excursão mas a fração de espessamento se relaciona a mais ultrassom aproveitando a pergunta eu fiz um trabalho na manutenção eu fiz um trabalho na manutenção agora eu tenho o meu continuo da UTI eu fui avaliar como eles avaliavam o transverso abdominal e em pacientes com dor e a última decisão mais correlacionada seria com o ultrassom e eles correlacionam por exemplo pacientes que às vezes não tem uma ativação consciente ou não com a espessura do transverso então por exemplo às vezes falam que pessoas que tem uma espessura menor tem dor lombar e as pessoas não tem uma outra medida eu vou falar um pouco do transverso em muscular mas usam bastante a variação ultrassomográfica em pacientes com dor lombar isso é super usado e o que acontece é que o transverso ele é muito importante na estabilidade central ainda mais porque ele tem aquele ajuste antecipatório para qualquer movimento durante a respiração o transverso ele se ativa primeiro então antes durante a respiração ele já tem esse papel durante qualquer movimento ele tem esse papel ele faz esse ajuste antecipatório então ele é o primeiro que contrai dentro da parede abdominal e eu consigo ver isso na ultrassonografia eu trouxe justamente uma comparação de uma parede abdominal de um paciente com dor lombar e sem dor lombar para mostrar mas aí é spoiler vamos esperar chegar mas a ultrassonografia é super interessante para avaliar a parede abdominal que é uma estrutura bem superficial é super bonito de ver no ultrassom e para paciente que tem dor lombar principalmente tem bastante relação tanto a parede quanto o diafragma e o diafragma pélvico também professora Clarice é da músculo esquelético então a gente sou da terapia intensiva mas a gente acaba tendo um pezinho nesses conhecimentos também é bem superficial então esse é o estudo que eu comentei com o Zé eles avaliaram 25 pacientes em ventilação mecânica durante um aumento gradual de pressão de suporte e eles viram que a fração de espessamento ia diminuindo ou seja meus músculos contraiam menos à medida que eu aumentava a pressão de suporte ou seja eu estou deixando meu músculo em desuso aumentando excessivamente a pressão de suporte mas na mobilidade na excursão eu não tinha alteração porque a ausência de contração de atividade do músculo era compensada pela pressão positiva que eu estava colocando dentro do meu pulmão então o diafragma desce ele vai descer mas sem uma ativação uma contração uma aproximação das fibras musculares esse outro estudo comparou a avaliação da fração de espessamento com a estimulação de nervo frêmico que seria o padrão ouro para avaliação de diafragma e eles encontraram que eles têm resultados similares e que pode ser que a fração de espessamento ajude a descobrir qual paciente tem melhores condições de desmame ou não então uma fração de espessamento abaixo de 26% 30% poderia indicar uma falha do desmame ventilatório e eu consigo identificar pacientes com fraqueza muscular de diafragma pela ultrassonografia inclusive eu já tenho valores de referência publicados então uma fração de espessamento abaixo de 20% pode indicar um diafragma fraco ou uma excursão do diafragma menor que 1% também pode indicar um diafragma fraco isso também é um caso clínico nosso lá do Instituto Central um paciente com cirrose com uma peritonite de repetição super complicado ele tinha feito uma drenagem de 15 litros de líquido acítico no dia anterior 15 litros eu fiquei bem assustada e ainda assim ele tinha uma barriga um abdômen bem bem acítico e nós quisemos usar o ultrassom antes e após o atendimento para avaliar o quanto a gente conseguiria ganhar na expansão na aeração desse pulmão após um protocolo exercícios de expansão pulmonar exercícios respiratórios exercício diafragmático estímulo de parede abdominal e foi super interessante é bem preliminar é um caso clínico mas nós tivemos resultados super interessantes então uma excursão do diafragma que antes do nosso atendimento era de 2 centímetros de movimento ele conseguiu chegar a 3.15 centímetros para um paciente que tem uma mobilidade super reduzida isso é bastante e aqui alguns parâmetros de avaliação nós avaliamos o score de aeração pulmonar antes ele tinha 16 ou seja tinha mais perda de aeração pulmonar depois do atendimento caiu para 10 o score então nós conseguimos reairar esse pulmão um pouco mais e no dia seguinte estava em 13 ainda se manteve e principalmente capacidade vital alterou um pouquinho o volume corrente também mas não muito significativo e a excursão do diafragma também teve um aumento então pode ser que a ferramenta seja útil para comprovar a eficácia de técnicas fisioterapêuticas ou mesmo para monitorar o resultado da minha terapia do que eu fiz com o paciente esse é um outro caso que foi que a ultrassonografia foi super definidora de condutas ajudou muito a definir a conduta é um paciente ambulatorial um trauma raquimedular já antigo de 5 anos que tinha um diagnóstico aí meio interrogado de paralisia diafragmática dependente de ventilação mecânica invasiva mesmo em casa ele tinha um equipamento portátil e acesso a cuidados com desmame difícil então era um paciente dependente da ventilação mecânica que tinham cogitado inclusive a indicação de um marcapasso diafragmático e ele apareceu para nós eu dei uma aula para o curso de reabilitação funcional e o aluno que atendia ele na clínica quis fazer uma avaliação conosco com ele para identificar se ele tinha algum potencial de desmame se ele precisava mesmo do marcapasso diafragmático como que seria essa conduta e nós fizemos a avaliação dele na ventilação mecânica ele tinha um movimento de cúpula de um centímetro a janela de visualização do diafragma dele é muito ruim muito difícil um paciente extremamente grave um abdômen super globoso não era muito fácil visualizar fora da ventilação nós tiramos para fazer a avaliação ele tinha uma excursão de 0,9 centímetros então diafragma fraco mas apesar de fraco um diafragma que conseguia agir então talvez tivesse perspectiva de melhora como era uma lesão parcial a nível de C4 talvez o maior problema dele não seja só o diafragma mas a falta de parede abdominal porque para o diafragma funcionar adequadamente eu preciso que o diafragma funcione claro mas eu preciso de uma parede abdominal com um tono suficiente para fornecer suporte para a segunda parte da contração do diafragma eu preciso dessa oposição da parede para ter um aumento de pressão intra-abdominal e ter eficiência na minha respiração coisa que ele não tinha que nós fizemos colocamos uma cinta abdominal para dar um suporte não com uma tensão muito forte e avaliamos de novo e ele chegou a 2 centímetros de excursão de diafragma então com essa avaliação nós conseguimos definir que esse paciente tinha uma janela terapêutica para o desmame ventilatório e a partir desse momento ele foi começou a fazer um acompanhamento no ambulatório de neuromodulação começou a fazer um protocolo de estimulação magnética transcraniana focada em diafragma e conseguiu evoluir com uma melhora ele chegou a ficar mais ou menos 6 horas fora do respirador ao longo do dia então um paciente que não ficava fora do respirador conseguiu evoluir então foi super interessante porque isso definiu um pouquinho as condutas em relação a esse paciente isso a nível ambulatorial certo pessoal? agora a gente vai para a parte muscular que é super interessante porque a ultrassonografia acaba agindo sendo um atlas de anatomia na nossa mão então permite nos permite visualizar as estruturas musculares em tempo real e muitas vezes em movimento é possível tanto avaliar a quantidade então espessura e área de secção transversa do músculo mas também qualidade muscular então consigo ver alterações a nível celular a nível de fibra muscular que é super interessante então consigo avaliar a ecogenicidade a elastografia ângulo de penação e comprimento do fascículo também então alguns componentes da biomecânica nós conseguimos observar com o auxílio da ultrassonografia a área de secção transversa é uma das avaliações mais relevantes para avaliação de massa muscular porque a área de secção transversa de um músculo ela tem relação com quantidade de fibras musculares e quantidade de fibras tem relação com força muito mais do que simplesmente a espessura do músculo então para avaliar por exemplo a área de secção transversa do reto femoral eu posiciono o meu transdutor é não é paralelo uma área transversa não é perpendicular fugiu é quinta-feira pré-feriado mas transversal num corte transversal num corte transversal e essa é a imagem que eu vejo o tecido muscular ele é predominantemente escuro preto com alguns pontinhos brancos que são os envoltórios das fibras musculares então aqui o tecido muscular também é mole então sempre na avaliação com o ultrassom eu preciso ter muito cuidado com a pressão do transdutor porque isso pode deformar o músculo então tem que ser muito delicado muito suave na minha avaliação então aqui antes do tecido mesmo tem uma camada de gel aqui é o tecido subcutâneo é um músculo normal mas tem uma camadinha de gordura extra aqui um subcutâneo aqui é o reto femoral vasto intermédio aqui é a borda do fêmur sempre abaixo do tecido ósseo eu tenho uma janela que eu não visualizo mais nada ela fica preta porque o tecido ósseo reflete todas as as ondas sonoras e aí eu posso tanto usar um programa de computador e mais de j para fazer essa avaliação eu circundo o músculo e consigo calcular a área muscular isso tem uma relação muito grande com força tanto que os educadores físicos usam muito eu visitei um eu aprendi a fazer essa avaliação de área de secção transversa com um grupo de educadores físicos da USP que eles validaram inclusive uma metodologia de avaliação do vasto lateral usando a ultrassonografia comparada à ressonância então usam bastante em pesquisas no dia a dia para avaliar ganho de massa no caso eu na UTI avalio mais perda de massa mas aí depende muito do contexto a espessura o posicionamento do transdutor para avaliação é no sentido longitudinal das fibras musculares então essa é a imagem que eu vejo aqui tecido subcutâneo a fáscia músculo outra fáscia e eu meço a distância entre uma fáscia e outra mas a espessura não traz tantas respostas sobre a força muscular ela é um pouco mais pobre em termos de informação sobre o músculo mas pode ela é mais fácil de ser avaliada dependendo do contexto pode ser usada aqui como eu estou no sentido longitudinal das fibras vocês conseguem ver que eu consigo ver a fibra muscular e o sentido e a direção então eu consigo ter uma ideia da biomecânica do músculo das características da arquitetura muscular a ultrassonografia me permite isso tanto é que eu consigo avaliar por exemplo o ângulo de penação traçando uma linha aqui e outra no sentido das fibras eu sei qual que é esse ângulo e o ângulo de penação ele está extremamente relacionado a força muscular e a capacidade contrátil do músculo então isso é super interessante porque tudo que a gente imagina palpando avaliando um paciente nós conseguimos ver a partir da ultrassonografia a avaliação da ecogenicidade é uma avaliação também super útil porque a partir dessa avaliação de pixels como eu falei no início o músculo é predominantemente escuro se ele está mais branco quer dizer que eu tenho mais tecido não contrátil do que filamentos contráteis então eu tenho mais tecido fibrótico eu tenho mionecrose eu tenho filtrado de colágeno de tecido gorduroso então significa que eu estou perdendo filamentos contráteis e o meu músculo está sendo infiltrado de outras estruturas que não executam esse tipo de função então quanto mais branco piora a qualidade celular do músculo e eu consigo avaliar isso numa escala de pixels que varia de 0 a 255 sendo que 255 é o mais branco e 0 o mais escuro quanto maior essa ecointensidade quanto maior esse número de pixels quer dizer quer dizer que a minha estrutura muscular tem mais alterações essa avaliação é usada há bastante tempo em distrofias musculares então neurologistas avaliam por exemplo a evolução do duchene a partir da ecointensidade eles usam bastante biópsia mas tem uma relação muito grande com a avaliação ultrassonográfica então eu tenho um paciente com miosítios reumatológicos sofrem bastante com essas alterações e às vezes você não sabe se você está no seu limite terapêutico com aquele paciente ou não porque vai chegar um momento que você não consegue ganhar mais unidades contrata porque ele tem uma alteração muscular pela doença como que a gente sabe isso? não sabe mas a ultrassonografia pode ser que ajude nesse sentido a entender as possibilidades terapêuticas e também acompanhar os ganhos e perdas do paciente eu tenho um paciente na UTI que está há bastante tempo internado em ventilação mecânica perdendo massa muscular normalmente esses pacientes perdem mais eles perdem tudo a atrofia muscular ela é completa mas os músculos antigravitários os músculos estabilizadores mais profundos eles costumam ter alterações estruturais muito mais importantes e esses músculos que são os importantes para as tarefas do dia a dia para manter a estabilidade central para fazer movimentos simples como rolar sentar beira-leito ficar de pé e eles perdem bastante talvez seja uma ferramenta útil para identificar essas alterações isso aqui principalmente dentro da avaliação muscular ela parece ser uma avaliação confiável e que reflete indiretamente força e função e ele consegue responder a alterações em curtos períodos de tempo então consigo avaliar ganhos e perdas musculares em curtos períodos de tempo tanto dentro da terapia intensiva a gente vê muita perda mas tem vários estudos com indivíduos saudáveis que você consegue acompanhar ganhos de massa muscular isso aqui é dentro da terapia intensiva eles têm até pensado em introduzir esse conceito para identificar aqueles pacientes com fraqueza muscular adquirida na UTI principalmente aqueles pacientes que não tem nível de consciência para fazer para responder a um teste de força muscular manual que muitas vezes é o que nós conseguimos fazer com paciente internado em UTI então acompanhando essas perdas pela ultrassonografia eu consigo determinar desses pacientes que não estão acordados quais tem mais chance de desenvolver fraqueza muscular adquirida na UTI e com isso otimizar o tratamento para musculatura então tratar a inatividade evitar sobrecarga excessiva porque é um paciente extremamente subnutrido melhorar alguns aspectos farmacológicos e entrar com um suporte metabólico adequado para diminuir essas perdas diminuir o impacto da internação esse é um músculo saudável com uma camadinha de gordura meio grande mas saudável mas muitas vezes no paciente com alguma patologia é isso que a gente encontra é o mesmo quadríceps não é bem diferente mas é o quadríceps vocês conseguem identificar onde está o reto onde está o vasto onde acaba um e começa o outro não dá para ver muito bem nada né parece um borrão eu consigo ver que aqui está o fêmur e aqui começa o músculo mas onde começa um e termina o outro eu não consigo identificar corretamente parece que aqui acaba o reto e começa o vasto muitas vezes em situações patológicas é isso que eu vou encontrar uma destruição celular muito grande então nesse paciente por exemplo avaliar a área de secção transversa avaliar a espessura é inviável mas a ecointensidade vai me trazer informação sobre o grau de destruição celular desse paciente que pode ser uma resposta interessante para nós dentro da prática clínica no nosso dia a dia e além disso o ultrassom muscular é super interessante tem milhões de possibilidades porque eu consigo ver as estruturas em movimento a maioria dos estudos avaliam em situações estáticas mas eu tenho movimento ele me permite isso então por que não avaliar durante atividades dinâmicas já que nós fisioterapeutas trabalhamos com movimento para restituir a função por que não avaliar durante a função do paciente então isso aqui é um paciente extremamente consumido que nós acompanhamos dá pra ver isso aqui é o quadríceps dele numa visão longitudinal ele não tem nada de tecido subcutânea extremamente consumido e aqui é o músculo reto femoral vasto intermédio super pequenininho mas eu consigo ver o músculo durante a contração então consigo ver a qualidade da execução do movimento extensão flexão de joelho extensão flexão então na extensão tem um aumento da espessura do meu músculo do reto e na flexão diminuição da espessura e dá pra ver que ele executa o movimento um pouco jogado largado sem muito controle então dá pra acompanhar a qualidade do movimento olha como é que ele ele parece que trava e destrava olha como ele solta quando é a flexão do joelho ele abandona a perna então dá pra avaliar inclusive a qualidade dá pra ver como essas fibras se contraem é super rico traz muita informação pra nós então tudo aquilo que a gente tenta palpar durante o movimento tenta ver com as mãos a ultrassonografia traz uma qualidade de como realmente o movimento está acontecendo talvez dentro da muscula esquelética dê por exemplo pra saber se o músculo está contraindo no sentido da direção das fibras ou se eu posso otimizar essa contração então as possibilidades são enormes aqui é a parede abdominal eu devia ter perguntado o que vocês acham que é isso antes de contar poxa isso é no indivíduo saudável isso aqui é no indivíduo com dor lombar aqui transverso abdominal oblíquo interno oblíquo externo se unindo na fáscia pra encontrar o reto femoral ali a mesma estrutura transverso oblíquo interno e oblíquo externo então é super bonito a imagem é bonita e aqui eu vou mostrar durante a respiração indivíduo sentado durante a respiração o que eu espero uma ativação primeiro do transverso que ele faz esse ajuste antecipatório já foi provado tanto na respiração com o trabalho do RODES mas também em diversas atividades funcionais de alcance que eu preciso de estabilidade central de estabilidade no tronco então eu tenho dá pra ver que ele contrai primeiro e mais até do que os outros grupos musculares é um é um grupo um músculo muito ativo e aí eu quero que vocês vejam no indivíduo com dor lombar ele ativa tudo menos o transverso só lá no final ó tá lá o oblíquo externo ativando e nada do transverso e é super desorganizado então eu consigo avaliar o meu paciente então eu consigo dentro da prática clínica identificar alterações articulares a articulação do ombro é super bonitinha porque você consegue ver toda a articulação se movendo eu consigo identificar a tendinite identificar outras alterações então pra músculo esquelético é praticamente um atlas de anatomia ambulante a ultrassonografia e é um potencial muito pouco explorado tem muito pouca coisa ainda muito pouca coisa nessa linha mais dinâmica se é uma ferramenta que traz movimento então eu posso usar pro movimento e tem várias outras possibilidades várias outras aplicabilidades inclusive pra avaliação de via aérea então eu consigo dentro da unidade de emergência avaliar se eu tive uma intubação traqueal ou esofágica quando o paciente é intubado certinho aparece só a traqueia quando o tubo vai pro esôfago o esôfago aparece na imagem então eu sei sem precisar insuflar um ambu que o paciente tá intubado certo sem expor o paciente ao risco de uma broncoaspiração essa é uma mensagem super interessante será que a gente vai aposentar o nosso esteto igual nós fizemos com a máquina registradora então era um pouquinho disso que eu queria passar pra vocês queria agradecer tanto a Físio do Instituto Central por ter me dado a oportunidade de ir atrás desse conhecimento e desse desenvolvimento também ao meu grupo de pesquisa em ultrassonografia que me ajuda que me ajuda não nós nos ajudamos a ir atrás de mais informação de mais coisas sobre a aplicabilidade da ultrassonografia pro fisioterapeuta é isso pessoal espero que vocês tenham gostado muito obrigada 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 Obrigado.